Música 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 Tauando Graves é brabo Aqui a pancada é forte Música 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 Na Révi de faculdade A cotaria tá presente Na Révi de faculdade A cotaria tá presente As novinhas do bailão Um, dois, três, quatro Voltei pra sentar no pente As novinhas do bailão Voltei pra sentar no pente As novinhas do bailão Voltei pra sentar no pente As novinhas do bailão Voltei pra sentar no pente As novinhas do bailão E quanto mais eu tô bebendo A sacanagem vem fluindo E quanto mais eu tô bebendo A sacanagem vem fluindo Quanto mais eu tô bebendo A sacanagem vem fluindo Nas novinhas do bailão 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 Na rave de faculdade, voltaria a presente As novinhas do bailão 1, 2, 3, 4 Bota pra sentar no pente as novinhas do bailão Bota pra sentar no pente as novinhas do bailão Bota pra sentar no pente as novinhas do bailão Bota pra sentar no pente as novinhas do bailão E quanto mais eu to bebendo, a sacanagem vem fluindo E quanto mais eu tô bebendo a sacanagem de pessoas que eu taco o pau Nas novinhas sem compromisso 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 Eu esquadrão, tô lá no seu paradão Não vou te dar pra fora Nas novinhas sem compromisso eu taco o pau